A nossa palestrante acompanhada da Casa Gisele vai falar sobre a água nos planos físico e espiritual. Por favor, Gisele. Boa noite a todos. A alegria, nós estamos montando cheios de energia, de alegria. E muito feliz em ver as pessoas também queridas que estão aqui. Sejam todos felizes que nós possamos trabalhar juntos. Nós escolhemos esse tema, na verdade, já tem um tempo que a gente tem trabalhado pessoalmente e se dedicado a essa questão da água. E Dona Neva nos sugeriu recentemente, em vista dos doados avaiantes que têm surgido, a respeito dos livros de raro, da descrição, etc., que eu preparasse um tema sobre esse assunto. Aí nós estamos fazendo as pesquisas nos livros do Dr. Luiz, o que diz a doutrina espírita, usamos um livro do Pássio Magnético do Jacó Melo, que já veio da palestra, que é excelente, excelente autor. E nós começamos a verificar, assim, o foco mais importante não deve ser colocado nessa lição da destruição. Nós, espíritas, temos a obrigação de sermos sereiros. Agora, se a gente é sereiro, já vai ter uma outra questão. Mas nós temos, obrigatoriamente, de ser e estarmos sereiros. Porque nós temos toda a explicação, toda a doutrina espírita nossa na obra do Kardec, particularmente na Gênesis, no livro dos Espíritos, nas obras póstumas. Nós temos as orientações sobre o que vai acontecer com o nosso planeta. Nós temos, no amor, no livro dos Espíritos, no capítulo, no livro de inscrição, explicitamente quais são as nossas responsabilidades em relação ao planeta. Nós todos sabemos disso. E nos recobraram, diariamente, mudanças de conduta. Para que nós possamos, realmente, disfrutar de um planeta mais convincente, mais habitável, mais equilibrado. E tem de nós, em cada um de nós. E nós, ali, fomos, então, investigando, investigando. Pegar um material aqui, ali, e aplicar um material que eu tenho, agora, o gosto de passar para vocês. Nós todos aprendemos, na escola, que a terra deveria ser chamada um planeta água, que tem na sua superfície, mais de dois terços, 77% da superfície, é coberto de água, visto o espaço, é dominantemente azul pela presença da água. Na representação que se faz dos continentes, nos mapas, naturalmente, muitos continentes são exagerados. Existe o exagero, que muitos teólogos, cartólogos, os luxos, a representação dos continentes. Mas a terra, realmente, é um planeta, predominantemente, na superfície de água. A evolução do homem, a evolução de todos os organismos que existem no planeta, que existiram no passado, dependendo, basicamente, da água. A vida surgiu dos maus, comprovadamente. Tanto diz a teoria espírita, quanto diz a ciência. Então, nós vivemos, os primeiros organismos já, municelulares, vivendo nos mares, que existia uma terra, quase, por isso, mil milhões de anos, e a terra tem 4,6 mil milhões de anos. Então, nós evoluímos nesse contexto. Hoje, nós dependemos da água. Existem situações em que, no universo, a raça humana está distribuída em todos os corpos do universo, seja uma forma encarnada ou desencarnada, nos planetas ou nos mundos onde o homem está encarnado, naturalmente, a sua aparência e o seu organismo está de acordo com as condições daquele planeta. Não necessariamente precisa ter água. Depende do seu estágio, da sua evolução, das condições. Então, nós, na Terra, precisamos da água. Estamos em um estágio e nós precisamos dela. Por que nós precisamos dela? O nosso organismo é composto predominantemente de água. Varia de acordo com a idade, varia com o sexo, mais está entre 55% a 75% de água, o que nós precisamos, o que nós temos. Não só o planeta é água, o homem é água também. Então, para levar os nutrientes para as células, para levar o sangue, as hemácias, tudo que nós temos de consistência, de consumir sangue, nós precisamos da água, nós precisamos da água, nós já temos o nosso equilíbrio térmico, a nossa temperatura. Nossos organismos, os mamíferos todos, sem contar outros animais, outros plantas, outros organismos como ele, precisam da água para os alimentos. Então, ela é fundamental para nós. Agora, eu tenho o seguinte, se nós dissermos que a maior parte da superfície da Terra é água, 96,5% da superfície da Terra é água dos mares, perdão, o volume da água que está na Terra, quase 100% que está nos mares. Apenas 0,3% é água doce. Água doce na forma líquida. A Terra é, dos planetas conhecidos, o único que tem água nos três estados sólidos e líquidos da gente. E, da água que nós consumimos, nós temos disponível apenas 0,3%, cheio para nós. Então, depende da nossa responsabilidade, como cidadão da Terra, como cidadão do mundo, respeitarmos essa água, tratarmos essa água com carinho. André Luiz coloca em toda a sua obra, a gente foi fazer a pesquisa, e se encontrou muitas referências sobre a água, muitas. e ele coloca para o mesmo início, alguém não tem noção da importância da água. E mais noção, aliás, menos noção a gente tem dessa relação que existe entre nós encarnados, ou seja, o nosso plano físico, e os espíritos, o plano espiritual. E foi aí que me seduziu, porque aí eu falei, esse foco é muito interessante para a gente conversar, e para a gente refletir da importância da água. Então, se nós temos um corpo que depende basicamente de água, no plano espiritual também depende da água. e aí a gente vai encontrar nas referências, as coisas dalíssimas. A gente, quando lê o livro do nosso lar, com certeza a gente se preocupa com a história, não é? Como que o André Luiz nada, desde o momento em que ele se encarna, com o sofrimento dele no umbral, quando ele é recolírico. começa ali, no primeiro capítulo que ele narra, quando ele estava no umbral, em que ele, sedento, se atirava em poças, não aceitas de água. Não é? Depois ele é recolhido, levado para um local, onde ele ia fazer um tratamento, para um hospital, para uma recuperação. Aí, a primeira coisa que lhe dão foi no caldo, e a água. E ele se sente, então, fortalecido, ele se sente recuperado, ele se sente muito bem. Ele não sabe o que é que tinha aquela água, aquele alimento que ele der. Então, veja a comparação. Um ambiente hospitalar, um ambiente purificado, de tratamento, com uma água pura. E o ambiente, um pralinho, com aquela água suja, aquela água, mostrando a mentalidade das pessoas que estão ali. Então, na obra da André Luiz, a gente vai encontrar que, no plano espiritual, a água é utilizada como alimento, e é utilizada para tratamento, como remédio, como medicamento. Agora, é alimento, porque é adicionado os elementos solares, que são fornecidos pelos raios solares, mas, transformando essa água numa água que vai ser a energia dos espíritos, que nós nos alimentamos porque precisamos de energia, e como é que uma água, que é H2O, em princípio, pode alimentar. Então, eles têm adicionados esses elementos que são retirados dos raios solares e são incorporados, e são magnetizados juntamente com outros ruídos que são colocados ali. Esse tipo de alimentação só é possível nas esferas mais elevadas. no nosso lar, há um capítulo em que ele fala o problema da alimentação, capítulo 9. Ali, até uma certa época, se alimentava de tudo, inclusive com álcool, com vinho, com comilância. E aí, ordens de estima determinaram o que eles deveriam sustender, se outros espíritos não precisavam mais disso. Então, houve muito tumulto, você entende com atenção, quando a gente lê agora com atenção era outra história, muito gostoso. Então, eles decidiram que deveriam ser somente água, mesmo água, seriam água e água. Nas esferas mais próximas da Terra, muito influenciadas pelas nossas alterações mentais, pelas nossas necessidades orgânicas ainda, esse esquema não pode funcionar. É, que o espírito vai se sentir morrido de fome mesmo. Aí, ele vai precisar de alimento muito parecido com aquilo que nós temos no plano material. Quanto menos evoluir, o espírito mais ele sente necessidade ao desencarnar de tudo aquilo que ele tem aqui, dos seus vícios, da comida, da comida, do cigarro, do sete e tudo mais, dos doces que nós vamos nos dar. Mas o espírito não precisa dessas coisas de urgência de futuro. Então, é essa a questão, a maneira que a gente vai se afastando para as estrelas mais entumbidas, menos necessidade, mostrando essas coisas materiais. E aí, a água e o ar são os nossos agrílicos. Bem, a outra questão que ele coloca é que a água é que a água, o André Luiz explica que a água é um plano de necópol que tem uma densidade, ele fala naturalmente do plano do nosso lar, porque lá nas regiões de Valinas é aquela água suja igual a essa água que a gente tem aqui no meu dedo. Então, a água é menos densa, ou seja, mais sutil, mais leve, mais que indessenciada, porque é essa que nós conhecemos. diz também que a água é tão importante e isso ele descreve no livro do nosso lar. A água é tão importante que eles têm um rio que chama o rio azul que passa em nosso lar, que não possa passar água do sistema negro e prestar agora esse foco de olhar diferente. Esse rio azul é captado para abastecer as casas e as instituições em todas as unidades do nosso lar. E esse, pois é distribuir, ele é líquido, primeiro ele é purificado. Somente espíritos de grande elevação são aqueles que vão fazer essa purificação inicial da água. São aqueles do ministério da união divina, aquele nível hierárquico, moral, mais elevado da colônia do nosso lar. E aí ele fala que ele é distribuído, depois que é utilizado, esses fios de água se reúdem novamente, vão reconstituir o rio e que vai sair e vai para aquelas regiões que nós desconhecemos aqui na Terra, que são as regiões do ministro. E aí ele coloca uma observação, que nós colocamos na água a nossa matéria mental. Quando o rio passa por uma cidade, ele carrega a matéria mental que está naquela cidade. quando ele sai da cidade, a gente vê um rio e pode interpretar a mentalidade das pessoas que estão lá. Nós temos os nossos rios hoje refletindo a nossa mentalidade. É verdade? Exatamente aquilo que nós somos e aquilo que nós temos no dia inteiro, o Pinheiro, o Corre do Pinheirinho, o Ipirão, etc. Então, nós somos assim. E ele explica. É isso que se faz e incorpora a matéria mental. A caixa dada da nossa residência incorpora a matéria mental que nós temos dentro de casa. Quando a gente vai fazer uma visita, nós vamos pegar uma copulada e dar a caixa dada, nós estamos encherindo a matéria mental com as pessoas que estão na rua. Podemos deixar também uma parcela da nossa matéria bem na rua. Às vezes a gente fica meio criado e tal, ela é mais ou menos para ela. Então, são essas questões que ele coloca que acontecem no plano espiritual e outros que a gente vai falar daqui a pouquinho. Bom, nós temos nas casas espíritas uma questão para se colocar, que é a questão do tratamento. Nós todos entramos na nossa casa e bebemos um copinho de água fluida. Nós falamos na água fluida, na água fluida. Ou seja, ela é boa para nós. Nós temos aqui o tratamento de leito, nós carregamos umas garrafas de água para o leito para continuar o tratamento. Por que essa água é fluidificada? O tratamento espiritual tem como objetivo tratar o espírito, ter espírito. A água fluidificada vai agir com o nosso ver espírito nos nossos centros de força que nós aprendemos que são sério, coronariano, amigio coronário, antiflênico, 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 etc. São sérios. Vai agir na mim. É a única forma de tratar o espírito. É assim. Então, quando a gente fala água fluidificada, é um termo que está consagrado, ou água magnetizada, é um termo que está consagrado, mas não é um termo correto. Nós usamos na casa espírita fluidificada, todas as águas são fluidos. E magnetizar, usando a expressão física, você pode colocar um campo magnético que você não vai magnetizar naquela água. Ela pode até adquirir, já estão investigando um namicão em alguma coisa, mudanças de propriedade da água, com o campo magnético, etc. Mas, por enquanto, ainda não se pode afinar. Mas, a água fluidificada, ela tem o mesmo tratamento do passe interno. É como um passe que é dado em uma água, quando nós vamos transmitir um passe em uma pessoa e nós vamos, com a nossa vontade manipular aquela matéria universal que constitui todos os elementos, todos os corpos da natureza. Nós estamos imersos nela, as modificações produzem os nossos corpos. Nós podemos também, no momento de transmitir um passe, fazer com que aquela pessoa receba essa matéria espiritual, se exclui dos espirituais. A mesma coisa é a água. Nós podemos fazer ele de uma água. então, nós podemos transformar uma água em remédio. Nós temos o poder de transformar uma água em medicamento. Assim como nós temos o poder de transformar uma água em veneno. Porque, com a nossa vontade, nós mudamos as características daquela água e nós podemos torná-la realmente medicamentosa. Então, quando nós chegamos na casa espírita, nós temos essa água que é da água aqui no passe e nós temos aquela água que é da água dentro, nas garrafas que a pessoa coloca o nome. Isso vocês todos podem fazer. Quintas-feiras, sete e meia, até sete e meia, o pessoal do passe recebe, a pessoa na quinta, recebe as garrafas para a Magnitra, Magnitizarem ou fluidificarem. Vocês trazem as suas águas abertas, todo mundo pode, não precisa estar fazendo um tratamento, qualquer pessoa pode fazer isso. Então, o pessoal, com esse trabalho, faz essa magnetização da água. Bom, então, se os princípios são os mesmos no passe, aí a gente pergunta, por que a água às vezes não funciona? Da mesma forma como a gente pergunta, por que que o passe às vezes não funciona? Às vezes a pessoa vem e faz tratamento para não sei quanto passe não funciona. Primeiro vamos falar, para responder isso, a questão da magnetização da água ou a fluidificação da água. A água tem, a água, H2O, é uma substância inorgânica. Ela tem outros elementos, nós sabemos que a água mineral tem composições variadíssimas, não é? ela tem outros elementos, todos os minerais. O Jacob Melo, ele diz que a água ela tem uma, como nós temos uma circosfera, ela também tem isso. Ela pode ser colocada, você pode colocar no seu, no meio das suas partículas, das suas moléculas, você pode colocar fluidos na sua vontade, transformar os fluidos na sua vontade. e eles ocupam esses interstícios no diásolo que é líquido, as moléculas não estão fixas e ali podem ser colocados esses elementos espirituais. Existem na água moléculas físicas e existem moléculas espirituais. Essas moléculas espirituais são colocadas ali, elas são alteradas para que tenham um destino exato, um objetivo próprio. A água, outro dia até, acho que foi o João que perguntou aqui na segunda-feira, quanto tempo durava, se um dia tinha que tomar logo a água, leva uma garrafa de água frita e carga para casa, eu tinha que tomar logo? Não, a água, se ela estiver bem conservada, com os sujeitos de gênero, ela pode durar anos, justamente porque ela é enorme porque ela mantém o espírito, ela mantém o princípio vital, ela não tem isso. Ela é estável e ela tem equilíbrio, ela tem essa estabilidade. Permite que a gente vem tomar o passe, como a gente às vezes não está em condições de concentração, às vezes a gente não está muito disposto à renovação, porque para fazer tratamento, para ter a cura, a gente precisa mudar os hábitos, precisa mudar o pensamento, precisa mudar as atitudes, a gente quer se tornar uma pessoa melhor e a gente tem dificuldades para isso. a gente toma o passe e se sente muito bem, daí em dois dias a gente fica na mesma. E o porquê da água? A água fluidificada dá uma esticada nesse tratamento, de um intervalo entre um passe e o outro que pode ir tomando a água para manter, ela consegue manter um pouquinho mais esse campo melhorado que a gente consegue aqui no momento do passe. E ela não extrai, a gente pode levar e ir tomando, e tomando, para fazer o tratamento, para que o tratamento tenha continuidade. E tem mais, dentro, às vezes é necessário que essa fluidificação seja interna. Existem situações, os Espíritos falam, que é preciso que seja de dentro para fora. Porque a imposição das mãos, ou a transmissão do passe, ela é de fora para dentro. E às vezes é necessário que seja de dentro para fora. Então são essas questões. Aí você pergunta, mas por que não funciona? A gente tem que estar realmente afim de mudar e de melhorar para que tanto o passe como a água possam fazer um efeito mais e mais contundente. Então, vejam quantas coisas incorrem, a gente tem condicionando os tratamentos que a gente faz. E a gente tem essas possibilidades nas nossas mãos. Nós podemos. Às vezes a gente faz em casa o evangelho do lar, o culto do lar, a gente coloque a água, faça prece. Com vontade, a gente consegue, a gente consegue se dedicar na água. Pode dar para as pessoas, até pessoas que já participam do culto do lar. Na hora de receber um passe, a gente faz uma oração, não é normalmente? É pédio, normalmente nós vamos pedir todos, não é? Mas quando tem que tomar água, vamos fazer uma oração também para poder receber o benefício dela de forma contada, ela vai agir nos centros de força da forma seguinte, ela vai induzir, vai estimular aquele centro de força que está deficiente, ela vai estimular a produzir aquilo que está fazendo falta para nós. E aí eu tenho a questão dessa água coletiva que o pessoal tira aqui do filtro e aquela água que tem um nome, que é individual. essa água aqui, ela já não é genérica, não é o termo correto. Os espíritos, quando um magnetizador, ou seja, o passista, que não é, o transmissor do passe, ele vai magnetizar a água, eles quase sempre têm a ajuda de um ou mais espíritos ali. Na hora que ele está magnetizando essa água que vai ser distribuída para todo mundo, ele coloca vários elementos que a gente já lê. A galinha manipulada vão ser muitos, muitos, muitos compostos que são compostos, não só eles vão ser medicamentosos, mas eles vão estimular a produção do organismo também de outros compostos que vão ser os medicamentos. Porque nós temos a doença e nós temos o remédio, nós carregamos o nosso corpo. Isso é o que o André Luiz fala na sua obra. Nós produzimos as nossas doenças e nós temos a capacidade de produzir também a nossa cura. Então, quando ele vai transmitir o passe àquela água, aqueles espíritos manipulando, ele tem de tudo. E na hora que a pessoa toma, ela vai sobre-absorver aquilo que ela está carente, que ela precisa, que o organismo dela está precisando por afinidade. Esses campos de força, esses centros de força, eles vão atrair esses medicamentos, essas coisas, os medicamentos. Agora, aquele que é lá de dentro da garrafa que a gente aconselha, vocês trazem, coloquem o nome, coloquem o nome, esse não se vai ser específico. Tanto que no livro Consolador, o Emmanuel fala, esse não é para todo mundo, é só para aquela pessoa para a qual ele foi manipulado. É diferente, ali tem a substância específica para ele. Então, se outra pessoa tomar, não vai adiantar nada, claro que não vai passar mal, em caso o marido já teve com água para a mulher muita vez, achando que vai curar todos os problemas dele, não. A gente sabe que muitos gás não vai crescer. Então, não vai adiantar nada, também não vai acontecer na gente ou não. Bom, também o Jaco Amelo ele indica em que situações a gente precisa recorrer à água que diz em casa. Não vai ter fresco, né gente? Primeiro lugar, a água, ela tem que ser pura, eles não fazem nenhuma menção à temperatura, mas ela tem que ser uma água para poder, você não adianta você colocar refrigerante ou de monada, não tem que ser água. É uma questão de remédio, é uma questão para a gente, aliás, a gente deveria só beber água mesmo. Então, primeiro, a água, ela não substitui nenhum tratamento médico, ela é coadjuvante, se o tratamento médico visa o tratamento do corpo físico, a água visa o tratamento do espírito e do corpo espiritual, não é? Então, ela é coadjuvante. Ela é indicada em casos de carência fluídica, e a gente tem carência fluídica quando a gente se desequilibra, né? A gente vive desequilibrado, estressado, etc. Todo mundo precisa de água fluídificada ou magnetizado. Ela também é muito importante para aquelas pessoas que estão em situação, por exemplo, de depressão. Hoje, quase a totalidade das pessoas tem alguma quantidade de depressão. E ela é muito indicada a parte do tratamento médico que a pessoa deve fazer, deve procurar, porque se os medicamentos físicos não atingirem o nosso organismo físico, a água fluídica vai suprir justamente essa perda que a pessoa está tendo das energias espirituais. Então, é isso que o Jacob Melo recomenda. Bom, sobre o porquê não tem efeito a gente falou, e agora eu reservei alguns trechos de alguns livros do André Luiz. O que mais me chamou a atenção foram duas situações. uma narrada no livro Obrega de Viver Eterna em que a equipe espiritual vai acompanhar uma pessoa que está muito lente e muito ama. Vai no espírito, aplica passes ou chefe do grupo ou chefe 09, não me lembro, aplica passes longitudinais naquele inferno, estava muito mal no inferno. Ao aplicar os passes espirituais, ele produziu um deslocamento dos elementos tóxicos que ele tinha, mentiras, que saíssem pelos foros da sudorígrafo, não é? Saíram todos modificados e ficaram com a tela e aí ele intuíu a pessoa que estava doente para tomar um banho e aí ele pediu para a esposa que desse um banho mesmo. E aí eles também pegaram e magnetizaram a água do banho. E aí a esposa deu o banho lavou tudo que tinha de tóxico espiritualmente falando que estava produzindo um mal estar nele, uma doença nele e aí tomou banho sair. Então está aí um exemplo da interferência dos espíritos que a gente sentiu e tem noção do que eles estão lá. Um outro caso que chama a atenção que está no livro Obreio de Deverter também que é o caso perdão ação e reação que é o caso da Oriana com um filho chamado Sabino todo deficiente todo doente uma vida de resgate muito difícil. Ela estava morando no casério num lugar distante que não tinha como enviar o filho e os espíritos nos verificaram que não ia dar para o filho que ele tem com o filho porque eles iam intuir alguém para auxiliá-los e ela poderia correr tão doente caindo lá nos trapos no chão eles foram lá intuíram ela através de passes e o filho não aplicaram passes na região aqui para ela sentir sede e aí ela se levantou tinha um pote de água muito simples e eles já magnetizaram aquela água para tomar aquela água e aí ela teve uma melhora muito grande e aí ela adormeceu aí adormecida em espírito espírita ela foi levada numa região onde eles pegaram elementos da natureza para ela recopor e aí ela realmente teve uma melhora muito grande e ela precisava viver mais um pouco porque aquele espírito que estava ali precisava de ajuda são duas situações que a gente coloca dação dos espíritos junto a nós através da mágoa olha que coisa maravilhosa nós temos sempre sem saber nós estamos sempre dentro da nossa volta eles estão sempre agindo sempre em nosso benefício que é pronto para a nossa vontade e a nossa exposição a nossa românica a nossa esperança eles estão aí seja tomando uma água seja tomando um banho não é nos auxiliando há muitas vezes a gente está doente a gente nem sabe que está doente tem um espírito nos auxiliar em uma cultura quantas vezes o André Luiz nava muito isso quantas vezes e quase sempre através da água do uso da água então quando eu falei que a água fluidificada para nós é importante porque é um tratamento interno de dentro para fora a gente lembra daquilo que o André Luiz coloca no dito dele que a gente não respeita a água recentemente as pessoas de mais idade devem estar em grácia uma revista na National Geographic saiu uma fotografia de uma mosca lá de um país na Ásia com os olhos muito azul muito bonita a moça morena passaram uns 20 anos uma coisa assim um fotógrafo ganhou muitos prêmios para dar fotografia ele foi procurar aquela mulher que morava numa tenda que tinha uma filha arada e ela lavava a louça numa panelinha de água desse tamanho mas para nós o que falou do gênero era aquilo que ela tinha uma passinha de água assim ela lavava a louça de toda a família quando a gente vai nesses acampamentos às vezes de pessoas ficam acampados não é com uma acampamento assim de água só sentados já não vê a água que eles estão bebendo é água suja é uma água ruim as pessoas ficam doentes então a gente quando abre uma torneira e vem aquele jalo de água isso é um luxo isso é um privilegio na hora que vocês atentam a gente fica brigando com a gente vai falar com a torneira aberta né direta enfim quando todos são assim a gente não sai com o caminho enfim que são hábitos que nós vamos ter que mudar nós temos que mudar muitos hábitos nossos para nós merecermos um planeta melhor por enquanto nós merecemos o que está aí quando em relação a essa destruição em relação a essa poluição da nada nós estamos colocando às vezes o que fala o homem é poluímpico se fosse o outro que está fazendo isso não é se nós consumirmos papel a indústria que produz papel é poluímpico nós somos responsáveis pela poluição daquela indústria nós temos que economizar papel usar frente e veste eu peguei aqui umas folhas mas a impressora ela deu um tipo de acabou de unir o papel e a gente chegou a falar muito papel nós temos que ser econômicos nós temos que ser sensatos no uso da natureza nós recebemos a natureza para a nossa evolução e nós temos que devolvê-la do jeito que nós recebemos não a nossa geração mas as gerações que nós vivemos dois, três mil anos atrás nós vamos ter que recuperar isso pessoal uma questão de responsabilidade uma questão de reflexão quanto ao concurso dos espíritos nós temos o poder de pedir ajuda a eles eles vêm o André Luiz ele também trai com a escola algo que eu vou ler porque eu não reproduziria com as minhas faladas a beleza que está no texto é rápido ele diz o seguinte se deseja exportando o concurso dos amantes espirituais a solução das suas necessidades fisio-psíquicas ou os problemas de saúde e equilíbrio dos companheiros coloca o teu recipiente de água cristalina a frente de tuas orações e espera o que confia o avalho do dono espiritual magnetizará o líquido com raiz de olor e forma de bênçãos todos nós podemos e nós devemos usar esse reino para isso que a gente tinha que trazer a palavra vamos agradecer a nossa companheira pelo alerta pela mensagem maravilhosa e vamos despertar a nossa consciência pela nossa responsabilidade podemos até não ter comida nesse nada não podemos beber nós estemos sempre água abençoada e por isso nós temos que respeitar e também um convite para a leitura do livro nosso barco maravilhoso para quem não leu leia para quem essa escolha é exatamente e muito bonito quando a gente leu na segunda vez de ter um outro entendimento como alerta então tudo isso é importante um tema maravilhoso para o começo do ano para despertar a nossa consciência mestre amado nós te rogamos Senhor por toda a humanidade para que possamos sentir as bem-aventuranças de teu amor espalhadas Senhor porque os homens ainda andam como mendigos de amor buscando as coisas materiais muitas vezes este amor que não leva a um futuro melhor Senhor Jesus se desperta em nossas almas este sentido de amar desejando cada vez mais o bem dos outros Senhor e Mestre ampara-nos para que conhecendo a doutrina espírita possamos honrá-la de maneira melhor amando o nosso semelhante esclarecendo e que nas bem-aventuranças de uma vida eterna possamos sentir a grandeza de teu amor Mestre amado se conosco neste aprendizado maior amparando-nos e trazendo-nos hoje e sempre as migalhas de teu amor se conosco Mestre hoje agora e sempre amando-nos amando-nos E aí